Quer atingir crença? Quer atingir direitos de expressão? Querem criminalizar a opinião? Eu desafio os grupos homossexuais a promoverem a leitura da PL 1, 2, 2. Eu também conclamo a imprensa a mostrar, e deixa eu dar um dado aqui. Achei interessante que no caso do Supremo Tribunal Federal, ninguém da imprensa botou em lugar nenhum. Caladinhos! Nós fomos pegos de surpresa no dia. Por que a imprensa não fez a divulgação que o STF ia julgar isso, 2, 3 dias antes? Sabe por quê? Com medo do bombardeio no Twitter, do bombardeio na internet. Ó, caladinhos! Ninguém falou nada! Só depois que usaram 10, 11, 12 páginas do jornal. Mas eu quero conclamar a imprensa que é tão democrática, que fala tanto em liberdade para a imprensa, liberdade de opinião. Publiquem a PL 1, 2, 2, que eu quero ver se a sociedade brasileira aceita. E aí eu quero mostrar o que está na PL 1, 2, 2. Eu tenho que mostrar. E eu quero até dizer que a PL 1, 2, 2 tinha sido enterrada. E quem ressuscitou foi a senadora Marta Suplicy do PT de São Paulo. E é bom o povo evangélico quando o pastor Silas fala aqui, você vota por princípios ou por interesses mesquinhos? Se o povo de Deus vota por interesses mesquinhos, é mais corrupto do que os corruptos que estão por aí. Ou nós votamos em pessoas por nossos princípios, ou então, meu irmão, eu não sei o que é que você está fazendo dentro da igreja, ou o que é que você é como cristão. E encaraçado que a excelência digna senadora Marta Suplicy resolveu dizer, olha, nós vamos quebrar o galho dos religiosos, entendeu? Eles podem falar contra o homossexualismo, a prática homossexual lá nos tempos. Senadora, nós não estamos precisando da tua ajuda, porque nós estamos garantidos pela Constituição. Eu sou livre. Mais uma vez eu quero expressar aqui, uma coisa é criticar a conduta homossexual, outra coisa é discriminar os homossexuais. Se alguém é homofóbico, vai para a cadeia. Se alguém bate, se alguém xinga, se alguém exerce violência contra os homossexuais, vai para a cadeia. Mas eles querem criminalizar a opinião. Por quê, hein? Por que eles querem criminalizar a opinião? Por que os grupos homossexuais não suportam a crítica? Será que eles não têm convicção do que são? Ué, quer criticar os evangélicos? Critique. Quer dizer que a minha fé é um lixo? Pode falar. Quer dizer que nós evangélicos somos alienados? Pode falar. Quer dizer que a fé cristã não vale nada? Pode falar. Não me atinge nada, porque eu tenho convicção. Eu sei em quem eu tenho, crido. Eu tenho convicção. O que é? Quer falar de homem? Ah, tudo que é homem é safado. Ah, tudo que é homem não presta. Pode falar. Não me ofende, eu sei quem eu sou. Agora, se falar contra a prática homossexual, eles não suportam. Será que eles não têm convicção do que são? Por isso que não suportam a crítica? Escute o que eu vou dizer, senhores. Não concordar com a prática homossexual é totalmente diferente de discriminar ou agredir a honra de pessoas ou grupos homossexuais. É muito diferente. E deixa eu dizer uma coisa aqui que eu tenho que dizer, antes de mostrar a pele um dos dois, escute. Você critica o fumo, mas você não discrimina os fumantes. Você critica os que usam maconha, ou melhor, você critica a prática da maconha, certo? A prática de quem usa a maconha e a cocaína, mas você não discrimina aqueles que usam. Você discrimina, pode discriminar no sentido de criticar a bebida, mas não discrimina os que bebem. Fumar, beber, é comportamento. Homossexualismo é comportamental. Querem dar status de raça a um comportamento. Sabe por quê? Eles têm que se escorar nos outros para tentar provar alguma coisa para eles. Porque eles sozinhos não conseguem. Senhores, eu desafio aí qualquer cientista. Eu vou dizer o que é o homossexualismo. Eu estou falando aqui à luz da ciência e estou desafiando quem quiser me contraditar. Um homem ou uma mulher por determinação genética e homossexual por preferência aprendida ou imposta. A ordem cromossômica de um homem heterossexual e de um homem homossexual é a mesma. A ordem cromossômica de uma mulher heterossexual e de uma mulher homossexual é a mesma. Que conversa é essa de traço de personalidade? Que falácia é essa? A maioria de homossexuais já se apaixonaram pelo sexo contrário e eu vou mais fundo. Até aqueles que têm a prática homossexual se utilizam de órgão para práticas heterossexuais. Que conversa é essa, minha gente? Que papo é esse? Que homofobia por que você critica um comportamento? Homofobia é uma doença classificada na psiquiatria. É alguém que odeia, quer matar, quer espancar. Já tem lei para isso. Já tem lei. Eles não são grupo de risco, não. É conversa fiada. Eles não são nenhum grupo de risco da sociedade, não. É papo. Agora, olha o que diz a pele um, dois, dois. Vê se a gente dá para engolir. E eu desafio os grupos homossexuais a colocar nos jornais, já que é do interesse de vocês, para defender. Coloca aí. Coloca aí. Olha aqui o que diz. Escuta essa, minha gente. Para vocês verem. Aonde querem parar. Escuta essa. Define os crimes resultantes de discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, gênero, sexo, orientação sexual, identidade de gênero. Olha, o pedófilo é uma orientação sexual para eles. Aqui é a primeira porta. Agora escute. Olha aqui o que diz a lei. Eu vou ler alguns. Artigo 8º. O A. Impedir ou restringir a expressão e a manifestação de afetividade em locais públicos ou privados, abertos ao público, em virtude das características previstas no artigo 1º desta lei. Pena, 2 a 5 anos de cadeia. Agora vou para o artigo 8b. Essa aqui é a piada do ano. Proibir a livre expressão e manifestação de afetividade do cidadão homossexual, bissexual ou transgênero, sendo estas expressões e manifestações permitidas aos demais cidadãos ou cidadãs. Pena de reclusão, 2 a 5 anos de cadeia. Olha, a prioridade é dos homossexuais. Atenção, heterossexuais. Vamos quebrar o galho de vocês. Olha, a prioridade é não impedir aos homossexuais. Mas vamos quebrar o galho de vocês? Vocês também podem ter afetividade. Agora vamos analisar isso aqui. Imagina que no pátio de uma igreja, não é dentro da igreja não, porque está protegido o lugar, a liturgia. Mas no pátio de uma igreja, um pastor, um padre, não quer casar e se beijando no pátio. 2 a 5 anos de cadeia. Imagina uma escola que prima para dar limites a seus alunos, proibir que dentro do pátio da escola não quer ninguém se agarrando, beijando nem nada. 2 a 5 anos de cadeia. Agora tem mais. Calma. Tem aqui um outro absurdo. Olha o artigo 4. A praticar o empregador ou seus prepostos, atos de dispensa direta ou indireta, 2 a 5 anos de cadeia. Quer dizer que um pai e uma mãe que descobre que a babá ou a doméstica é homossexual e não quer que seus filhos sejam orientados por um homossexual, 2 a 5 anos de cadeia. Não são mais os pais que determinam quem vai educar seus filhos. Imagina então, eu vou mordar, eu vou mostrar que não tem, não escondo nada. Imagina se os pais descobrem que a babá dos seus filhos é evangélica e eles não querem que seus filhos tenham uma babá ou uma doméstica que seja evangélica. 2 a 5 anos de cadeia, quem tem direito sobre a família educar filhos, os pais? Isso é uma lei ridícula, isso é um lixo moral. Ah, quer ver outra? Essa aqui é a piadíssima do ano. Estou desafiando os homossexuais a botarem a lei nos jornais. Já que defende vocês, põe aí. Olha aqui. Artigo, parágrafo 5º do artigo 16º, preste atenção a essa vergonha. O disposto neste artigo envolve a prática de qualquer tipo de ação violenta, constrangedora, intimidatória ou vexatória de ordem moral, ética, filosófica ou psicológica.